E aí galera, tudo bem? Bem-vindo, manda um vídeo aqui no canal DJ Bola. Galerinha, hoje estamos aqui em Barcelona, ó. Vamos pra vocês verem, ó. Brasil em peso. Então assista esse vídeo que vai estar super legal, manifestação aqui na Espanha. Dá like e dá aquela amorazinha pra nós, né galera? Porque é grátis. Inscreve no canal DJ Bola que vai sair um vidasso pra vocês. Ó, Brasil gritando. Força Brasil. Olha a galera em peso. Então pessoal, agora eu vou apresentar aqui os representantes aqui de Barcelona, na Espanha, dos grupos brasileiros, tá? Que é o Hugo e o Douglas. Pode falar. Pessoal, nós estamos aqui representando os dois grupos de brasileiros aqui em Barcelona. União Brasil, que é um grupo que se uniu aí de forma espontânea pra poder se manifestar a respeito do que está acontecendo no nosso país. Desde aquela época onde a prisão de segunda instância foi aprovada, tudo que aconteceu pra poder colocar o Lula como elegível, pra poder manipular a máquina. Então a gente tá aqui pra manifestar a nossa indignação. A respeito da censura que o Brasil vem sofrendo hoje. Do meio de comunicação de direita, conservador. E tem o interesse mesmo de mostrar a verdade, independente da ideologia. Independente se é de esquerda ou de direita. Esses grupos estão sofrendo censura, então a gente tá aqui pra se manifestar a respeito disso. Tem aqui o nosso amigo Douglas, do grupo Patriota em Barcelona. Que tá aqui também com um grupo de quase 200 pessoas que ele tá aí ajudando a manter aqui na cidade de Barcelona. E realmente se protiveram a estar aqui, se manifestando. Estamos todos indignados, estamos todos preocupados com o que está acontecendo no Brasil. Então, tanto pra você que está em Barcelona, que está no Brasil, que está em todos os lugares do mundo. Não se preocupe, não tenha medo. Venham pra rua, se manifestem e mostrem a sua voz. Não deixe a censura colocar um tampão na sua boca e te tirar o privilégio de se manifestar e de se pronunciar. Pessoal, eu estou representando outros Patriota em Barcelona. Nós estamos aqui reunindo um amor no coração, uma emocionada eliminação que nós temos. com o que está acontecendo no Brasil. Já somos entre três países reunidos para demonstrar, dar voz ao que está acontecendo no Brasil. Já que no Brasil não estamos tendo voz, nós aqui no exterior somos a voz do Brasil. Queremos dizer, pessoal, que no Brasil não desistam. Sigam, sigam, porque a vitória vem. Vai demorar, mas a vitória vem. Sigam, porque nós estamos juntos. Porque o nosso lema é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Obrigado. Aí, galera, muita gente aqui, ó, pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Muita gente aqui, ó, representando o Brasil, pra vocês verem. Tá vendo, ó? Brasil aqui em peso, aqui em Barcelona. É, junto com a Maria aí, ó. Pessoal aqui em peso. Pessoal em peso, Brasil. Força, Brasil! Firmeza, que nós aqui estamos firmes. Não desiste. Muito bom. Aí, ó, Brasil aqui em peso, galera. Tá vendo? Manifestação de impacto e você não perdeu a manifestação de manifestação. Brasil! Aí, galera, tudo brasileiro aqui, tá vendo? Lutando pra sua independência. Brasil! Brasil, muchacho! Brasil! Tá vendo? Brasil. Brasileiro. Aí, ó, pra vocês verem, tá vendo? Boa noite. Douglas. É, a gente vou fazer algumas perguntas pra você, nessa noite aqui, em Barcelona, sobre o que tá acontecendo no Brasil. Você pode explicar pra gente um pouco? O pessoal tá se assistindo, tá te vendo? Sim. É, boa noite, pessoal. Meu nome é Douglas Andrade. Nós estamos aqui em Barcelona no dia 9 de 11 de 2022. Nos reunindo aqui na Praça de Barcelona, Espanha, para demonstrar o nosso descontentamento com as eleições no Brasil. E estamos aqui, um grupo de pessoas, estamos esperando que venham mais pessoas, que vamos manifestar o nosso descontento com o Brasil nesse momento, que tá passando o Brasil nesse momento. Muito bom. Então, o que você tem a dizer, pessoal, que tá lá no Brasil nesse momento, que vai assistir esse vídeo sobre o que está acontecendo aqui na Espanha e no mundo geral? Olha, pessoal, eu quero dizer pra vocês, que vocês não estão só nessas lutas. Nós, brasileiros aqui no exterior, estamos batalhando para ser a voz do Brasil aqui. Estamos comunicando às pessoas, às comunidades europeias, sobre o tema que está acontecendo no Brasil, como sucedeu essas eleições no Brasil, que não estamos de acordo com o que aconteceu. E estamos reunidos em 23 países, são os 23 países que já estamos reunidos, dando voz ao Brasil. Queremos dizer a vocês que estão aí, não desistam, porque a vitória vai chegar, a vitória é nossa. Então tá, Baio, obrigado pelo seu tempo, tá? Pessoal, queremos dizer, Deus, pátria, família e, acima de tudo, liberdade. Obrigadão, hein? Vocês, vocês estão vendo esse desenho aqui no chão? Vamos tentar acompanhar esse desenho. Uma fila, duas filas, três filas. Vocês estão sentados lá atrás. Vai começar daqui a lá. Bom, pessoal, agora eu vou apresentar um amigo de nós outro, de México, que também está representando o Brasil. Boa noite, México, Brasil, o mundo hispano, todo o mundo. Estamos aqui em solidão com o povo brasileiro que teve um injusto golpe à democracia. A pelea eleitoral não foi justa. O poder judicial e a instância eleitoral têm censurado a muitos brasileiros e a qualquer cidadão que se atreve a seqüera dudar de as eleições presidenciales. Então, há muita gente em Brasil manifestando-se porque estão inconformes por toda essa censura e essas anomalias eleitorais. Há gente ao redor do mundo brasileiro que se tem que se atrever fora por medo de ser encarcelados. E é por isso que agora estamos reunidos aqui, para que o mundo escuche que não é tão solo. Obrigado. Muito bem, obrigado, Chico. Agora vamos entrevistar Anduras também, representando o país de Anduras. Norma. Vale, eu sou de Anduras, estou representando o país de Anduras e estou... Com Brasil. Com Brasil, ao cien. Vale, Brasil. Estamos contigo, hein? Obrigado, Chico, de Anduras. E aí, galera, está todo mundo se reunindo aqui já, para acontecer aí, tá bom? Para vocês verem, olha. Então é isso, galera. Estamos aqui se reunindo para vocês verem, olha. Galera já está aqui se preparando para ir para a rua, galera. Aqui em Barcelona, Espanha, Brasil. Sandra, beleza? Galera em peso aqui, tem mexicano, tem pessoas de Anduras. Tem de tudo quanto é país, está vendo? Brasil, aí, olha. Vamos gravar o pessoal aqui, olha. Está vendo, galerinha? Vamos parar por tamanho. Os altos atrás, os machininhos. Pessoal já está aqui se preparando, olha para vocês verem, olha. Aqui está todo mundo, família, todo mundo trabalhou. E estamos aqui nessa tarde, nessa noite aqui, na Praça Catalunha, na Espanha, Barcelona. Galerinha, não é fácil vir de casa, vir aqui, olha. Nesse friozinho, está aqui as crianças, mãe, pai, tia. Estamos aqui, o Brasil todo representando aqui na Espanha. Então, galera, estamos juntos aí no Brasil. E aproveita, dá like aí no canal DJ Polas. E estamos juntos, galerinha do Brasil. E o... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau.